Galera tá reunida aqui, BR-116, de Vizaleg, tá parado tudo, dois dias, segundo dia de greve, e a galera não tá com pressa de ir embora não, viu? Só pra vocês verem aqui, ó, tá rolando alto churrasco, já tão cortando carne, se o Michel Temer tá achando que nós vamos morrer de fome, não, vamos não aí, ó, ninguém vai morrer de fome aqui não, viu? Nós não estamos com pressa de viajar, estamos no meio da pista aqui, ó, churrasco tá comendo solto, aí, ó, tá achando que a gente tá com pressa de acabar a greve? Não estamos não, aqui não, o povo vai cair a folha a semana toda, não passa ninguém, caminhão da pifipaf tá aqui, tem caminhão de fruta, caminhão de fruta, caminhão de abacaxi, caminhão de verdura, comida pra nós comer aqui não falta, lá embaixo tem caminhão de carvão carregado no carvão, 18 toneladas de saco de carvão, isso significa que nós temos energia pra fazer churrasco até o final do ano. Eita, porra, e isso aí, galera? Aí, ó, vamos, vamos, vamos certo aí, galera? É nós, pies, pô, vamos para esse caralho, me mandar, vamos para esse filho da puta nesse tempo, para eles saber que nós não acabou, Agora quem levantou a bandeira foi os caminhoneiros. Quem levantou a bandeira agora é nós. E quem levantou a bandeira é porque não é caminhão. Não faz o Zé. Só o Zé por mim. É o churrasco que a carne aqui não falta. Tem caminhão frigorifo parado ali no pátio do posto. Se acabar a carne, a gente vai lá e pega mais. Não dá nada pra nós. É uma semana aqui. E a manhã da sardinha e da pica e pás. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Não vai faltar comida nem.